Olá pessoal, eu sou o Jadielson Freitas, estou aqui no IBST fazendo o curso de PNL, um curso que há muito tempo eu queria fazer, Programação Neurolinguística. Estou muito feliz aqui, um curso na verdade está trazendo muitas revelações positivas para mim. Estou descobrindo aqui que eu tenho inúmeras ferramentas, que eu sempre tive na verdade, que vão me ajudar a me levar para onde eu quero. Eu tenho um objetivo de vida bem planejado, mas a gente em meio a tantas dificuldades e problemas que enfrenta, às vezes a gente se perde no caminho, né? E aqui eu estou conseguindo entender como é fácil e como principalmente é possível controlar melhor minhas emoções, minhas ações, minhas reações para que eu possa atingir meus objetivos. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito e recomendo a você que está me vendo aí, se prepara, faz esse curso, se junta ao IBST que você vai arrebentar. Forte abraço pessoal, obrigado!